A senhora pedra sobre pedra e trazia um embrulho nos braços, tipo um bebê. E então o cabo Afonso agarrou e viu a Noé e disse Oh, Zaurinha, olá, seu guarda e tal. Então, o que é que levas aí, Zaurinha? Oh, seu guarda, a criancinha muito doentinha. Porque havia um médico do outro lado, muito doentinha. Como é que é que ele foi levar o bebê ao médico? E de repente, ouve-se a criancinha, oink, oink, oink. Ela levava, era um leitãozinho que era para... Pronto, este tipo de contrabando. Agora, eu também fiz contrabando. Houve aqui, por exemplo, neste sítio Sevide e Friera. Já está documentado que Aristides de Tos Amentes teve uma rota de passagem de judeus no tempo do Holocausto. Passaram aqui à volta de 500 judeus, o que nobrece ainda mais Sevide. A passagem de uma fronteira, na história ou nas histórias que aqui se vão desfiando em testemunhos autênticos, generosos, é a passagem de uma fronteira simbólica entre Portugal e Espanha. Na verdade, não se trata apenas da fronteira entre guardas e contrabandistas, mas de uma fronteira entre o ser humano e a sua circunstância, o ser humano e tudo o que o rodeia. Estes episódios podiam ser contados em espanhol, português ou num qualquer dialeto, quiçá portunhol, em qualquer parte da linha de fronteira, terrena ou aquática, de norte a sul do país. São histórias abertas, cujo destino das gentes nunca é conhecido, mas pressupõem a contínua luta diária pela sobrevivência, em espaços que se humanizam, se angustiam a cada dia pelos seus habitantes. Tolerantes, as povoações-mães solidarizam-se, coniventes com os que se entregam ao negócio proibido. O Contrabando O meu nome é Mário, sou Mário Monteiro. Já o meu avô era o Mário de Cebido e agora sou o Mário de Cebido. É assim que me conhece. Estamos aqui na caneja do Contrabando e vamos falar um bocadinho sobre o Contrabando. Este sítio é um sítio icónico, como falávamos já há um bocadinho. As próprias pedras, assim o demonstram. Quando olhámos, pedras gastas. Mas não é só pela passagem do tempo. Quantos pés descalços possivelmente passaram aqui para procurar uma sorte melhor ou para ganhar uns simples testões. A caneja do Contrabando. Tinha os meus 5, 6 anos e ao cair da noite ainda consigo ver os que as regiões chamavam-nos de nós. chamavam os antigos, não eu. Com as cordas ao ombro homens, mulheres, crianças para passarem nesta caneja uma caixa de bananas que nessa altura as bananas estavam na moda vinham das Canárias. Eram caixas e caixas de bananas. Dizia-se aqui que havia mais bananas debaixo das latadas do que uvas. Porque as pessoas aproveitavam sempre para tirar as caixas de bananas para depois levar para casa. E essas memórias que eu guardo e quero que se preservem que continuem. Eu ficava sozinho com 5, 6 anos cheio de medo mas sempre com a curiosidade com um olhar atento a ver a Zafa Mano Largo os carregiões para cima e para baixo as minhas carreginhas para carregar a mercadoria às vezes uns tiros à mistura a guarda fiscal a chegar eram tempos bonitos apesar de se falarem que antigamente que não havia nada não, foram tempos muito bonitos muito felizes. Depois passávamos para o outro lado íamos aos nossos hermanos recorda-me as pessoas que viviam do outro lado também a Otília a minha mãe mandava-me buscar o pão Otília castiço uma senhora já de idade e eu chegava ao outro lado pequenote e chamava Otília Otília e saía uma senhora já de idade uma castiço sempre lembro-me que ela trazia um avental e metia sempre a mão ao avental e metia umas códias na boca a arruir as códias e perguntava-me que é português? que é que eres? Otília tens pão? sim tenho pão claro que para os portugueses há sempre pão para matar o hambre dos portugueses e eu dizia olha o rei da mulher desculpando o termo olha eu venho aqui pensava eu ainda lhe venho comprar o pão e ainda me está a dizer que é para matar a fome saía dali ao Moreno ao Manolo onde guardavam o petate para depois os carregiões trazerem para este lado e a partir daqui seguia nas carrinhas para todo o país seja a roupa fosse até domésticos fosse as bananas o bacalhau de tudo um bocadinho noutros tempos o café lá vinha o Manolo na mesma conversa que é português que é que eres tu? bueno a minha mãe a minha mãe que queria queria arroz ou o que fosse bueno há sempre para os portugueses para matar o hambre e há sensivelmente três anos porque este já é o destino loto do Aqui Começa Portugal surgiu uma parceria com uma das 100 melhores adegas do mundo que é a Quinta do Soalheiro e fiz a proposta à família Cerdeira é um vinho alvarinho é a casta casta-rei da zona do Melgácio e Monção pronto o vinho surge comecei a provar vários vinhos e apaixonei-me por um vinho diferente que é isso que eu vou apresentar que é o é um vinho turbo é um vinho fora da caixa é feito como se fazia antigamente os primeiros alvarinhos e isto que vocês veem aqui é o marco número 1 de fronteira é este é este velho marco que o Paulo viu que não tem nada de belo é um simples um velho marco de fronteira mas simboliza o início o início de óculos neste caso é o início do nosso lindo país vir aqui é sentir sentir o simbolismo da pátria da família da amizade e do outro lado está a outra pedra também igual que tem o É ali também começa a Espanha isto simboliza a fronteira mais antiga da Europa e com maior estabilidade isto é um vinho não filtrado porquê? porque ele sai diretamente da barrica para a garrafa ou seja é um vinho considerado natural terceira colheita do Aqui Começa Portugal este vinho só é comercializado aqui mas ninguém o vende o vinho alvarinho serve-se sempre um bocadinho de cima chama-se bater o vinho está a ver? que é para ele começar a libertar os seus sabores dos aromas tchim 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 às vezes eu com os meus sensivelmente 12 anos 13 claro quando alguém chegava um carro nós íamos logo a correr para ver o que é que eles queriam e chegou um taxista e trazia o senhor já já de idade e eu abordei os começámos a falar e ele disse-me que queria que era para o taxista disse que era para eu lhe passarem porque eu nem brulho para o outro lado e eu disse ok tudo bem quanto é que você me dá e ele disse ah eu dou-te meus cudos não meus cudos não o que é isso isto é uma coisa tu és só passar isto ok então dá-me 10 contos e o homem agarrou e disse sim e eu ok mas olhei e disse não tu 10 contos logo de coisa não isto deve ser coisa grossa e comecei comecei a falar com ele chegou a um ponto que ele dava-me 100 contos para passar aquilo para o outro lado e eu cá 100 contos caneco aquilo ordenado era 27 contos epá era muita fruta e aquilo era só deitar uma corrida até o outro lado e entretanto eu estava com aquela já pronto a levar e sai a minha mãe ao portão a minha mãe e pergunta então o que é que passa aqui diz mamá olha está este senhor aqui diz que quer que eu lhe leve aqui um pacote tal um embrulho e mostrou o senhor e diz a minha mãe o que é que você tem aí ah isto não não eu quero saber o que é que você tem aí porque se você não me disser o meu filho não passa não passa isso não leva nada ah isto é um dinheiro de um negócio que ocorreu mal e eu não queria passar porque o antigo posto da guarda fiscal em São Gregório era onde é que passavam os carros aqui era tudo a pé e ele disse se eu passar de carro ainda me vê o dinheiro e fica-me com ele foi um negócio que correu mal está bem então mostra-me o dinheiro ah mas não pode ver mostra-me o dinheiro se não mostra ah não não pode então se faz favor ponha-se a andar mamá mas isto é muito dinheiro tu passa para casa mamá isto é já te disse para casa e você ponha-se a andar que senão chama a guarda fiscal passado uns dias num café ouço eu epá outro dia um belhote para lhe passarem um taxista encontraram-me pediram-me para lhe passar um embrulho ganhei 10 contos e eu olhei e disse epá 10 contos e eu podia ter ganho 100 hoje em dia eu digo assim abençoada mãe que eu vivo abençoada mãe porque há coisas que não se deve fazer e isto era o que dizia o que ele dizia ou seja isto era um contrabando romântico fiz-me entender e houve coisas que que nos ensinaram no fundo podíamos ser pobres mas honrados sou das terras de além rio onde o milho é mais formoso sou da raia sou bravio sou também de além trancoso sou do monte sou ribeira sou subido sou melgaço sou português sou fronteira do automínio regaço sou tomagem sou pintor sou mira sou cavaquinho trago na boca o sabor do teu vinho ao barilho sou pesqueira lanço a rede colho a vela na viagem em ti mata a minha sede sou inês negra e coragem merdes fica nos teus olhos quando me dizem adeus destes meus são escolhos que se encantaram dos teus são também os encantos que são nos teus olhos perco-me nos teus recantos quando me perco de ti sou da terra mais a norte onde tudo começou onde o país se fez sorte onde me fiz que sou mar e montanha obrigado foi o doutor Manuel o doutor Moura Alves que desiste saúde do povo obrigado com esta nos vamos aeus Amém.